O Rio São Francisco aí, gente, ó. Olha aí, São Francisco aí, galera. Essa é a minha terra! Êêêê! Nordestão! Dez lados com portas do Rio São Francisco. Paulo Afonso, né, Silvio? Paulo Afonso. Aí, gente. Acabamos de entrar agora, hein? Paulo Afonso, hein? Estamos agora indo pra Lagoas agora, aí, ó. E aí, galera! São Francisco aí, ó. Esse é o reality. Nós estamos no Alagoas. É isso mesmo, Silvio? É. É. Trafa! Aí, galera! É isso aí! Estamos na terra Alagoas, estado do Alagoas. Terra dos Alagoas. Tchau! Fique na paz!